Panetone de liquidificador de massa mole, fácil e bem econômico. Pois é, pessoal, Natal sem panetone não é? Natal, tem que ter um panetonezinho, pá. E vou trazer aqui os dois, ó, top passo das galáxias. Nossa! No liquidificador, vamos começar aqui colocando três ovos, meia xícara de chá de açúcar, quatro colheres de sopa de manteiga, essa daqui eu dei uma derretidinha nela, ó. Uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de essência, ó, de panetone. Eu comprei essa, ó, baratinho, eu paguei R$2,99, Guilherme. E é o cheiro do panetone mesmo isso aí, viu? Fermento biológico seco instantâneo. Esse daqui é especialmente para pães, então você coloca um saquinho, esse saquinho aqui ele tem, ó, 10 gramas. E 250 ml de água morna, não coloca muito quente, porque senão o que vai acontecer, Guilherme? Mata o fermento, né? Agora nós vamos aqui liquidificar por uns dois minutinhos. Aqui no bol eu tenho meio que, o que é 500 gramas de farinha de pego, essa daqui não tem fermento, o fermento aqui que é o círculo biológico, eu vou colocar aqui, ó, e vou mexendo, aos poucos. Isso aqui não tem como ser ruim, Guilherme? É impossível, né? Aí eu dei aquela música da semana, Então é Natal! Ano novo! E o que você fez? Verdade! Você vai mexendo, mexe, 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 mistura. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui a saga, da água com a pasta, e as nossas frutas cristalizadas, que é própria para esse panetone. E nós vamos fazer o que, Guilherme, ó? Olha que lindo! Uma xícara de chá de cada, viu? Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui fazendo as receitas, trazendo as receitas aí boas para o Natal, eu não vi um seguidor colocar lá a receitinha bonitinha. Poxa! Eu não vi nenhuma que vocês fizeram aqui para mostrar. Tô esperando, hein? Vou tampar e vou deixar ela quietinha ali para ela descansar para o fermento dar... Aqui, ele vai atrapalhar para ficar mais fofó. Então, vamos deixar aqui mais ou menos por umas meia hora. Nossa massa já deu uma crescidinha aqui e olha como ela vai ficando bonitona, pessoal. Eu tenho aqui essas embalagens que eu comprei para colocar a nossa massa e é de 500 ml. Tem aquelas forminhas, sabe? Pequenininhas, que você faz os pequenininhos que você também pode vender por menos. Então, não deixe de fazer arrumando uma renda essa aí também para o seu Natal. Eu vou separar a massa. Vou pegar assim, ó. Um colherão e acrescento aqui no pacotinho. E vou deixar aqui com o paninho mais uns 20 minutinhos e ele descansando. E olha que lindão que ficou! Olha só! Olha como ele cresceu, Guelmo. Tô, ok? Nosso fone já está aquecido a 180 graus. Então, eu vou colocar lá mais ou menos por uns 30, 35 minutos ou até que eu perceber que aqui em cima está moreninho e sai da ponte. E aí, eu passando assim na porta de vocês, ó. Com panetone, pode vir comprar. Pode vir, porque esse aqui está muito gostoso. Olha que lindão! Vê se esse aqui não é profissional. Demais! Ó, eu vou deixar isso aqui bonitão. Não vou mexer nele, porque esse daqui eu vou vender, Guelmo. Ah! E eu vou... Olha que linda a embalagem do panetone. Caraca! Eu vou colocar ele aqui. Deixar esse aqui do lado, ó. Porque está muito bonito. E pega aqui a faca, porque ele já esfriou. E vamos lá, Guelmo. Olha. Olha isso. Olha a maciez. Vou fazer que nem eu faço quando eu tô com o panetone, ó. Eu deixo a embalagem, ó. Aí eu pego assim e faço isso aqui assim, a camada. Abre aqui, ó. Nossa! Olha isso aqui, ó. Aí o que eu faço, pessoal? Eu deixo a embalagem e pego só o que eu vou comer. Me desculpa. Depois eu vou padrinha tapar esteiro, eu vou comer que nem hamster. Vale a pena. Vale a pena experimentar. Olha isso. Olha a maciez, rapaz. Olha. Jesus. Hum, não. Guelmo, eu vou levar tudo pra mim. Muito gostoso. Caseiro. Você pode fazer bonitinho como este aqui, levar de presente. Pode vender, porque tem aqueles pequenininhos, as embalagens, que é dos mini panetone. Pessoal, usa a imaginação e corre atrás do preso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, beijo de vassouris. Eu vou arrumar esse. Esse aqui eu vou levar pra presente, pra ceia de Natal pra minha irmã. Tchau.